E aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos poucos parasitas conhecidos desde a antiguidade que chegaram a ser descritos até naquele papiro de Emerson. Vocês sabem de qual parasita eu me refiro? Não? Então assistam o vídeo até o final, aproveitem para se inscrever no canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês que deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e também façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca limpar nesse vídeo. Então, caros analistas do mundo arqueoparasitológico, vamos continuar nossa série, série de vídeos agora, conversando sobre os parasitas da antiguidade. Alguns estudos realizados em múmias e coprólitos, para quem não souber o que coprólito vai procurar, mencionaram esse nematódio parasitando seres humanos no Antigo Egito. E naquele tempo ele foi descrito como ETCTF. Nem sei se é assim que se fala, mas isso corresponde ao primeiro registro de heterógenos vermiculares. A espécie de heterógenos vermiculares ainda é hoje muito prevalente e tem uma distribuição mundial enorme. E essa parasitose é chamada de enterobiose ou oxuriose. Na morfologia, o heterógenos vermiculares, ele é um parasita do tipo nematódico, que possui um dimorfismo sexual. Mas ambos os sexos possuem cor branca, são filiformes, também possuem uma boca pequena e, lateralmente, algumas expansões vesiculares, chamadas de asas cefálicas. O esôfago é claviforme e a sua terminação é um bulbo esofagiano. As diferenças estão, basicamente, no tamanho do macho e da fêmea. A fêmea mede 1 centímetro de comprimento, por 0,04 de diâmetro, e tem uma cauda pontiaguda e longa. A sua vulva se abre na porção média anterior, que é seguida por uma vagina que se comunica com dois úteros. E, quando grávida, ela possui a porção média do corpo, distendida, dando um aspecto mais fusiforme e é capaz de reter, dentro dos úteros, aproximadamente uns 15 mil ovos. O macho é basicamente metade do tamanho da fêmea e a sua cauda é recurvada no sentido ventral e possui também um espículo e um único testículo. O ovo. Esse mede cerca de 50 micrômetros de comprimento, por uns 20 micrômetros de largura, e possui um lado achatado e um outro convexo, caracterizando o formato basicamente da letra D. Possui uma membrana núclea, lisa, transparente, e são embrionados desde o momento da sua ovoposição. Quando a gente fala do habitat desses vermes, tanto os machos quanto as fêmeas adultas do enteróbulo verniculares, eles têm o século do ser humano, incluindo o apêndice secal, como o habitat natural, onde eles podem se encontrar livres nessa estrutura ou até aderidos à mucosa, se alimentando do conteúdo intestinal do hospedeiro. Entretanto, a gente também pode encontrar eles no hírio e algumas fórmulas imaturas também podem estar ao longo de todo o intestino delgado. As fêmeas, quando grávidas, que estão lá abarrotadas de ovos, elas são frequentemente encontradas também no ânus e na região perianal do hospedeiro. Nas mulheres, o parasita também pode ser encontrado em algumas localizações ectópicas, sobretudo a uretra e a vagina, que muitas vezes é devido ao ato errado de fazer a limpeza anal. Bom, em relação ao ciclo biológico, o ciclo biológico desse parasita, a gente diz que é do tipo monoxêmico, e quando a cópula acontece, os machos vão ser eliminados com as fezes e vão morrer. As fêmeas, porém, vão se desprender do seco, vão em direção ao ânus, reias de ovos, e vão fazer isso principalmente no período noturno. O modo como os ovos são eliminados pela fêmea, isso ainda não é bem definido. Tem alguns autores que acreditam que ela realiza a ovoposição na região perianal, ao passo que outros autores afirmam que a fêmea não é capaz de fazer a postura dos ovos. E, desse modo, a eliminação dos ovos não seria possível. Sendo assim, a única estratégia seria um rompimento da fêmea, a partir de algum tipo de dessecamento ou traumatismo. Os aglomerados de ovos são vistos, aderidos não apenas na região perianal, mas muitas vezes também no perímetro. E eles podem ser encontrados a mais de 5 centímetros do ânus do hospedeiro. A estreita proximidade desses ovos já embrionados com a superfície mucosa ou até mesmo a pele do indivíduo parasitado faz esses ovos se tornarem infectantes dentro de até 6 horas, quando a gente consegue presumir que mais ou menos as duas mudas larvais já tenham ocorrido. Esse tempo, ele tende a ser maior quando os ovos estão no solo, porque a temperatura é muito mais variável e as médias de temperatura são usualmente menores que a temperatura corporal. E, nesse caso, então, os ovos também podem resistir a algumas semanas no meio ambiente, muitas vezes em torno de 3 semanas. Aí, quando a gente faz a ingestão do ovo parasitado, as larvas, que são aquelas larvas do tipo rabiditoide, elas eclodem no duodeiro, passam para o jejuno, passam para o hílio, alcançam o cérebro e, nesse trajeto, vão realizar mais duas novas mudas se transformando em vermes adultos. Não tendo reinfecção, o parasitismo se extingue aí. Se houver uma nova ingestão de ovos, obviamente o ciclo continua. Bom, como é que ocorre a transmissão? A transmissão da enterobiose pode ocorrer por diferentes mecanismos. Ela pode ser uma heteroinfecção. Quando os ovos presentes em alimentos, poeiras ou outras formas, alcançam um novo hospedeiro. Isso a gente chama de prima infecção. Ela também pode ser indireta. Quando os ovos que estão presentes em alimentos, poeiras, alcançam o mesmo hospedeiro que eliminou esses ovos. A gente pode ter a autoinfecção externa ou direta. O próprio indivíduo parasitado, pós-coçar a região berenal, leva os ovos infectantes até a boca, e isso ocorre muito mais frequentemente em crianças. A gente também tem a autoinfecção interna, onde as larvas, elas eclodem ainda dentro do reto e depois migram para o seco, transformando-se em vermes adultos. Só que isso é considerado, basicamente, um processo excepcional. E a gente pode ter a retroinfecção, em que as larvas eclodidas na região perianal dos pedeiros retornam ao sistema digestivo pelo ânus, elas acendem o intestino grosso até chegar no século, onde também vão se transformar em vermes adultos. Vou falar um pouquinho da sintomatologia. Geralmente, essa parasitose, ela é assintomática. Apenas uns 5% de crianças parasitadas apresentam alguns sintomas que podem ser atribuídos aos parasitas. Na maioria das vezes, a ação patogênica no intestino se deve a uma ação mecânica ou imitativa dos vermes. E eles podem produzir pequenas erosões na pós em seus locais de fixação no intestino. Se o número de parasitas for muito elevado, pode haver um processo inflamatório e aí, em um hemograma, a gente pode observar um leve aumento de eosinófilos. O sintoma mais característico dessa doença vai ser o crunido anal. E ele vai ser causado pela presença do parasita na pele e na região anal. Em muitos casos, a gente pode observar até uma vermelidão na margem do ânus, que pode ser tanto por ação mecânica e irritativa do hospedeiro em coçar, quanto ação irritativa do verme naquela região. Às vezes, a gente pode ter um muco sanguinolento também encontrado. E, além disso, a gente pode eventualmente encontrar alguns pontos hemorrágicos também na mucosa retal. Então, também devido ao intenso prurido anal que ocorre, vários pacientes se coçam, provocam escoriações na pele da região anal e também a gente pode observar, junto com a infecção parasitária, uma infecção concomitante de bactérias, uma infecção bacteriana. E, na maioria das vezes, essa coceira se intensifica quando ocorre o período da noite, um pouco antes do paciente deitar. Isso é por causa da leve diminuição da temperatura corporal do paciente. Bom, o diagnóstico clínico, né? Como na sintomatologia, a gente falou que ela é uma doença quase que assintomática, assintomática, só poucas crianças têm sintomas, né? Então, o diagnóstico clínico, ele é difícil de ser realizado. Apesar de quadros assintomáticos, então, serem bastante comuns nos indivíduos infectados, né? O diagnóstico da enternomiose, ela pode se tornar fácil ou facilitado quando ocorre, pelo menos, o prurido anal noturno, né? E essa irritabilidade. O exame laboratorial, de uma certa maneira, é fácil, né? O diagnóstico preciso da enternomiose é possível a partir daquela coleta pelo método de grave, que é o método da fita gomada, que eu descrevi no vídeo EPF, Exames Parasitológicos de Fezes e Métodos de Análise. Mas, às vezes, até no próprio EPF, né? Se a fibra estiver abarrotada mesmo de ovos, a gente consegue encontrar alguns ovos já com o enteróbis nas fezes. É importante mencionar que o melhor período para a realização da coleta da amostra biológica é o período da manhã, antes do indivíduo defecar e tomar banho. É uma vez que a migração das fêmeas grávidas para o século, até a região perianal, a cobre durante a noite, né? Que eu já comentei que, normalmente, isso é por causa da diminuição da temperatura retal do paciente, corporal retal do paciente. Bom, em relação ao tratamento, é possível a gente administrar fármacos antiomíticos, como, por exemplo, o palmoato de pirantel, que pode apresentar alguns efeitos adversos, tipo cefaleia, tontura, distúrbios gastrointestinais, leves. E também vale ressaltar que esse medicamento não deve ser administrado em gestantes e, preferencialmente, a gente deve comunicar ao paciente também que pode acontecer a produção de uma cor avermelhada tanto nas fezes quanto na urina. Outros medicamentos, o mebenazol e o albenazol, eles também podem apresentar alguns efeitos adversos, tipo náusea, vômito, diarreia, secur na boca. Porém, o acometimento dos efeitos adversos nesses dois medicamentos é bem menor e talvez eles sejam até muito mais amplamente utilizados. E finalizando na profilaxia, dadas as peculiaridades desse aumento, os métodos profiláticos recomendados são basicamente os seguintes. o manejo adequado de vestes, roupas íntimas e de cama usadas pelo indivíduo infectado. A gente nunca deve sacudir pela manhã, mas a gente deve enrolar, lavar, preferencialmente com água quente e também fazer aquele corte quente das unhas, incentivar a lavagem quente das mãos praticamente a todo momento que puder, mas sobretudo depois do uso do banheiro e antes das refeições. Gente, não se esqueçam então de se inscrever no meu canal, deixar aquele like bacanego para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.